E o Brasil está prestes a começar o plantio da safra 2020-21 de soja, mais adiante vamos começar também o plantio da safra de verão de milho e com isso acontecendo vai ser comum que ao passarmos pelas estradas as faixas laterais das rodovias estejam ali ocupadas com lavouras. É muito comum quem vai transitando por essas rodovias se deparar com essas lavouras e isso às vezes causa algum tipo de problema para o produtor, até problemas com a polícia ou problemas jurídicos, enfim. Para a gente entender um pouco mais dessa situação, do debate que tem acontecido em torno disso e das benesses que podem ser colhidas, a partir do momento que isso for alinhado entre produtores e as condições jurídicas, a gente vai conversar agora com o Albenir Cherubini, que é professor mestre em Direito Ambiental e um dos coordenadores do portal Direito Agrário, perdão, e ele é também um dos coordenadores do portal direitoagrário.com. Se você não conhece esse site ainda, já te sugiro colocar lá nos seus favoritos, porque ali o Albenir traz muitas e muitas informações importantes para garantir a sua segurança jurídica. Não é isso, Albenir? Muito bom dia para você, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Para nós é um prazer ter você de novo com a gente. Bom dia, tudo bom, Carla? É um prazer estar aqui retornando ao Notícias Agrícolas. Hoje é o principal portal de informação para os produtores rurais. Muito obrigada, muito obrigada pela deferência. É bom entendermos que a gente só chegou nesse ponto porque nós temos profissionais como você, como colegas seus que nos fazem companhia e nos trazem informações de tão boa qualidade, sempre. E uma delas é esse uso das faixas laterais das rodovias, que você trouxe como artigo para o Notícias Agrícolas na última semana. E te convidei para essa conversa, para a gente entender um pouco mais de como isso acontece. Porque a gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar, né, Albenir? E você me falava que isso, às vezes, gera problema para o produtor rural, mesmo ele tentando fazer um bem para aquele local, né? Exatamente. O motivo desse artigo ter feito tanto sucesso é justamente porque há um desconhecimento. Então, a nossa proposta foi chamar atenção para essa situação. Primeiro local salentando o que são essas faixas de domínio. A área sobre a qual o poder público investe para fazer a rodovia e sobre a qual ela se utiliza a construção dessa rodovia. Então, essas áreas laterais já são bens públicos. Elas não pertencem aos produtores rurais. E, em face desse desconhecimento, algumas situações há onde o produtor de medo passa a ocupar essa área, plantando árvores, ou mesmo fazendo lavouras. E aí a gente quer alertar justamente porque isso pode trazer algumas situações negativas para esse produtor jurado. Então, em primeiro lugar, é o seguinte, essas áreas são públicas, elas podem ser ocupadas, sim. Aí entra justamente essa regulamentação nova, no caso das rodovias federais, estabelecida pelo BINIC. E, por óbvio, também que aí tem as rodovias estaduais, elas vão seguir a legislação estadual. Mas é importante, nesse primeiro lugar, chamar a transição para os produtores rurais que essa área pertence àquele ente estatal proprietário da rodovia. Mesmo que ela seja, inclusive, objeto de alguma concessão, por exemplo, aquelas rodovias onde há entrega para o poder privado, com pedágio. Para ficar bem claro, aquelas rodovias com pedágio, rodovias pedagiadas onde há a transmissão do cuidado para esse concessionário. Mas, então, em primeiro lugar, claro, os produtores fiquem atentos que essa área pertence ao poder público. E caso ele queira utilizar, fazer uso dela, é necessário estabelecer um contrato administrativo com esse ente proprietário da rodovia. Albenir, e para fazer esse contrato administrativo, é um processo muito burocrático ou é um processo simples? Como é que isso acontece, principalmente nesse momento que a gente está aí prestes a começar o plantio da nova safra? É um processo muito longo para que ele seja finalizado e o produtor possa usar essa área? Bom, no caso das rodovias federais, que foi objeto desse ativo publicado, existe a resolução número 9 de 2020 do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, que pertence ao Ministério dos Transportes e Infraestrutura. Lá ele diz que o instrumento para autorizar esse uso agrícola é o chamado Termo de Permissão Especial de Uso, o TPU. Ele traz uma série de exigências. Aí entra a grande problemática, que é a burocracia demais. Carla, o ideal seria que a gente fizesse um zoneamento e já disseram que em tais pontos da rodovia é possível a utilização agrícola com os devidos cuidados. Lembrando que o mais importante é permanecer sempre a segurança da via, da rodovia, a segurança para quem está trafegando nessa via, certo? E, no caso, as exigências são do tipo apresentação de um plano básico ambiental, licença ambiental e projeto de irrigação, conforme o caso, plano de escoamento e também um cronograma operacional para o ciclo de cada cultura. Tudo isso tem por objetivo assegurar a viabilidade desse uso agrícola de forma que você mantenha a segurança da via, que você não tenha problemas, por exemplo, com cabeamento existente enterrado nessa faixa lateral, que é a faixa de rodagem, a faixa de domínio das rodovias, certo? Certo. Mas se tornou muito burocrático, pois o interessante é que esse uso agrícola traz, sim, benefícios para o poder público maiores do que estando nessas áreas desocupadas e sem nenhum cuidado. Era nesse ponto que eu queria chegar. Nós temos aí, no momento que a gente tem isso como uso da União, como sendo de propriedade da União, você tem gastos para manter aquela área, principalmente numa área de produção agrícola, nós temos ali a necessidade de ter uma área limpa, uma área livre de plantas daninhas, nós temos a necessidade de ter uma área livre de soja guacha, porque é normal, principalmente no estado de Mato Grosso, ali no centro-oeste, onde a rodovia está muito próxima da produção agrícola. ou seja, dividindo essa responsabilidade com os produtores, poderiam ser registrados benefícios para ambos os lados, tanto para a União quanto para o produtor, não é isso? Exatamente. Vale lembrar, por exemplo, que tem todo um custo para a manutenção dessa área. Ao invés de você, quando viável, por óbvio, por isso que eu estou falando de um zoneamento, você indica essa área viável, daí faz um termo mais simplificado, um termo de responsabilidade desses produtores, e daí o que aconteceria? O produtor fica responsável pela limpeza, faz a produção com esse cuidado, mantém o assento, então vai ter vantagem, por exemplo, ter essa segurança contra incêndios, vai evitar incêndios, manutenção dessa área, e ao invés do poder público gastar recursos financeiros, com isso ele poderia pegar esse dinheiro e trabalhar na melhoria da rodovia, melhoria da educação, do trânsito, então seriam benefícios de ambos os lados. O que nós temos hoje é que a intenção é muito boa do DENIC, mas às vezes naquela avaliação de custo-benefício é algo muito burocrático e acaba desincentivando o produtor de fazer. E além disso, tem essas outras questões, não só dos incêndios, essa semana mesmo circulou aí nas redes sociais imagens de um filme de uma área com grande volume de incêndios, com fumaça, são situações que são danosas ao meio ambiente, pode colocar em risco, no caso, a produção das vizinhas, e lembrando que, quando acontecem essas situações, podem também os produtores demandar, judicialmente, contra esse ente proprietário da rodovia, que ele faça justamente esse cuidado das vias, ou seja, inclusive nesse sentido, o poder público, uma vez, flexibilizando, simplificando essa formalização, esse uso, ele inclusive evita esses problemas quando ele for omisso no cuidado da manutenção dessas faixas de domínio das rodovias. E, Benito, lembrando que isso e essa resolução de que a gente está tratando, que é a resolução de número 9, ela traz essas condições para as rodovias federais, certo? As rodovias estaduais, elas estão sob a legislação de cada estado, não é isso? Exatamente. Então, assim, se os produtores têm interesse no caso das rodovias estaduais, tem que procurar, no caso, os órgãos estaduais responsáveis pelas estradas, certo? Então, assim, uma dica, Carla, que seria interessante, o setor produtivo vir a buscar esses órgãos responsáveis e pensar soluções no sentido de flexibilizar esse uso, facilitar, pois o ganho é muito maior, no meu entender, para o poder público do que tu restringir uma área suja, por exemplo. Uma área aí, por exemplo, a gente tem a situação do Centro-Oeste, da época do vazio sanitário. E você falou na soja guacha, que é aquela que a semente cai do caminhão e acaba depois... Brotando, né? Brotando e vai ser hospedeira, por exemplo, do problema da ferrugem da soja, de uma disseminação da helicoverpa, por exemplo, que é outro problema. Então, assim, questões fitossanitárias também podem estar associadas com a situação da limpeza dessas áreas da faixa de domínio das rodovias. Ou seja, há ganhos mútuos e muito maiores para o poder público, ao meu ver, do que deixar a área desabandonada. Aliás, abandonada. E, Albenito, se a gente for olhar mais a fundo ainda, você citou essa questão dos incêndios, que é um ponto que você também aborda no seu artigo. E, de fato, isso tem um peso muito grande nesse momento onde a gente está tratando muito da imagem do agronegócio brasileiro, que a gente está cuidando de todos os lados para que as fake news não se disseminem. E aí, como a gente sabe que há muitas terras no Brasil ainda não atribuídas, às vezes a gente pega esse foco de incêndio e trata isso como um grande case de como há incêndios irresponsáveis no agronegócio. Às vezes a gente vai pegar uma faixa dessa que é de responsabilidade da União e colocar nas costas de um produtor que está ali perto e dizer que o agronegócio queima, que o agronegócio desmata e por aí vai esse discurso que a gente já conhece. Mais do que tudo, eu acho que essa questão da imagem do agronegócio também está associada a isso, né? Exatamente. A gente sabe que a questão dos incêndios, aquilo que afeta, por exemplo, a queimada de áreas já ocupadas ou principalmente de áreas de reservas, é um problema que pode, deve ser sempre vigiado, mas ele sempre vai acontecer. eu recordo de uma vez de fazer uma visita lá na Chapada dos Guimarães no Mato Grosso que eu lembro que a estrada ali com a parte de cerrado lá do parque estava queimada. Possivelmente tenha se originado justamente de um... alguém atirou um topo de cigarro pelo seu veículo, pega na área seca e se espalha e daí nós temos uma queimada. Então, assim, reforça essa questão da limpeza, manutenção e prevenção. é algo bom. Mais uma vez, temos que ter cuidado justamente com essa imagem, pois a gente sabe que o Brasil é um grande player e exportador com todos os problemas que a gente tem aqui de tributação, legislação, perseguição ideológica contra os produtores jurais. Mesmo assim, o Brasil é o país mais competitivo no mercado internacional das commodities, certo? Então, não é à toa que ele é alvo disso, certo? E a gente tem que ficar atento. O setor produtivo tem que exigir o cumprimento da lei sempre, certo? Fazer certo e também cobrar medidas preventivas para evitar essas situações. Fazer um trabalho de educação com os produtores rurais que o produtor rural, de fato, ele é o grande gestor desses bens ambientais e ele é o grande... Ele cria grande retribuição nesse sentido, porque o agronegócio brasileiro, sem dúvidas nenhuma, é o agro que mais preserva e produz ao mesmo tempo no planeta. Eu tento trazer, sempre que a gente traz questões de ordem política, ambiental, preservacionista, eu tento colocar, ao Benito, sempre nessas conversas, o fato de que se o produtor rural não preservar o meio ambiente, como é por vocação preservador, que insumos ele vai ter para produzir, Benito? Não faz o menor sentido a gente continuar trabalhando e batendo nesse conceito de que a gente precisa devastar para produzir, pelo amor de Deus, né? Já passamos o tempo desse discurso, né, Benito? A gente tem que lembrar também que uma coisa é o desmatamento que geralmente está associado a problemas de grilagem de terras, atos ilegais da situação vegetal que é aquela autorizada pelo Código Florestal quando tem excedentes. Mas também a gente tem que lembrar que a legislação ambiental, o meio ambiente agrário, como eu costumo chamar, ele não se esgota apenas no cumprimento do Código Florestal. Tem toda uma questão de cuidado do solo, cuidado dos animais e nisso o Brasil é exemplo para o mundo. E agora a gente tem que também ressaltar a importância de alguns novos programas que estão chegando aí, por exemplo, o programa de bioinsumos, uso racional das águas. Alguns outros projetos tipo o plano ABC que é das mudanças climáticas, o próprio sistema lavoura, pecuária, floresta que o Brasil tem, plantio direto, a gente é exemplo internacional. Então, muito desses ataques a imagem do lado do negócio, ele é generalista, ele é injusto e ele é baseado em uma desonestidade intelectual sem tamanho. Eu acho que os produtos rurais devem sempre se conscientizar da importância do preservar e produzir e dar um passo à frente no sentido de exigir também que a gente tenha vantagens no mercado internacional justamente porque a gente tem esse papel de produção com preservação do meio ambiente e a tendência é cada vez mais exigir instrumentos como a certificação, a rastreabilidade da origem dos produtos e enquanto a gente não se comunizar para isso, a gente ainda vai seguir sendo alvo desses ataques injustos e desonertos. E, Albenir, eu imagino que todo esse processo é importante que aconteça e paralelamente a ele nós temos que ter um trabalho muito forte na educação de base que são nas crianças e nos jovens para que a gente crie uma nova geração sem tantos conceitos tão fortemente enraizados na sociedade atual, nas atuais gerações adultas de verdades absolutas que são completos desconhecimentos do agronegócio e que a gente precisa começar a desfazer, né, Albenir? Eu já entendi que levar talvez o nosso discurso para fora do nosso cercado talvez não dê certo. Talvez a gente tenha que começar a trazer as pessoas para dentro do cercado para conhecer o dia a dia e elas começarem a levar esse discurso para fora porque elas já estão fora. Então, começar a trabalhar na base, né, Albenir? Para ver se a gente começa a criar e trazer para o mundo outras gerações. A gente tem visto a Greta mundo afora esbravejando no alto dos seus 16 anos mas assim, quem vai contrapor essa jovem, né? Que bom que ela está engajada em algumas questões mas quem vai contrapor o que ela está dizendo, né, Albenir? Quem vai falar na mesma linguagem que ela para que os jovens também entendam a importância do nosso setor, né? Ele tem que ser motivo de orgulho para todos os brasileiros. Outra coisa, tem que terminar com essa situação e dividir o parque com cidade. Na verdade, é tudo interligado. A gente tem agora com essa questão da pandemia, a gente viu a questão da essencialidade da atividade agrária. Ficou muito claro, né? Claro, teve países que tiveram problema de abastecimento. O Brasil, felizmente, desde o início teve o reconhecimento da essencialidade das atividades agrárias, certo. Teve até aquela hashtag o agro não para, a gente foi bem ao setor. Então, assim, ela está na hora de valorizar. Ah, o agro brasileiro é perfeito em termos ambientais? Não, existem algumas falhas, tem espaço para melhorar, deve melhorar, mas tudo começa com o quê? Com o cumprimento da legislação, a fiscalização, pessoas que fazem errado, elas têm que ser conscientizadas, ou ela começa a fazer certo, ela tem que cair fora do sistema, não vai ter um meio termo, e valorizar, principalmente, quem faz certo, que a grande maioria não dá mais para admitir aquela generalização que é feita quanto há no negócio, onde pegam situações isoladas e generalizam como se todos os produtores rurais fossem culpados para aquele problema, sendo que o contrário, se a gente ainda tem grandes benefícios ambientais, qualidade ambiental, te deve muito mais ao cuidado dos produtores rurais, por quê? Porque é ele quem cuida os nascentes, ele cuida os animais, tem a reserva florestal, é muito diferente, por exemplo, da cidade, a gente vê esgoto a céu aberto, problema do lixo, problema de poluição, não estou eu aqui, Pereno, que eu também entendo como equivocado esse confronto com cidade ou água, não, na verdade, a cidade tem que abraçar o água porque ele já faz parte do dia a dia. Exatamente, exatamente, terminar com essa polarização é determinante para o sucesso das duas coisas, não é, Benito? Exatamente, lembrando também que dentro dessas questões polêmicas, a gente tem que saber que o Brasil tem que se orgulhar de ser exportador, mas ele é exportador desde 1997 e nós não temos problemas, por exemplo, de abastecimento onde a gente convive e participa do agronegócio pequeno, médio, grande produtor, terminar com essas falácias de diferenciação da agricultura comercial, da agricultura familiar, inclusive, tem gente que desconhece que a agricultura familiar no Brasil também exporta, também é exportadora, basta a gente pegar, por exemplo, o mercado das carnes de aves e suínos onde a participação da agricultura familiar integrada com as agroindústrias ela é responsável pelo grande número e potencial de exportação de carnes de aves e suínos em âmbito internacional, certo? Então, assim, a gente tem que acabar com o desconhecimento, certo? e com as ideologias que cercam o agronegócio brasileiro. Repetindo mais uma vez, o agronegócio brasileiro tem que ser motivo de orgulho para todos os cidadãos. Eu, professor Albenir Perugini, tenho orgulho do agronegócio brasileiro. Albenir, sempre muito bom conversar com você, trazer esses esclarecimentos, principalmente nesse momento onde a imagem do agronegócio exige extrema cautela, todo o próximo passo que a gente for dar, a gente tem que analisar todo o cenário e continuar conscientes da nossa responsabilidade. Aqueles que não cumprem com a lei, seja ela ambiental ou não, com a legislação que rege nesse país, não é um protor rural, mas é um criminoso e a gente tem que puni-los e, como você falou, caírem fora do sistema. Muito obrigada pela companhia nessa quinta-feira. Você sabe que as portas dos Notícias Agrícolas estão sempre abertas para você, Albenir, para você e, veja, para as novas gerações do agronegócio. Que coisa boa, que coisa boa ter... É sua filha, Albenir? A minha filha é a Luísa. Pronto, olha lá, as novas gerações do agronegócio, eu e a Luísa estamos combinando nesta quinta-feira, não é não, Luísa? Não, oi lá, Luísa. Oi! Oi! Veja Brasil, a nova geração do agronegócio brasileiro. Então, muito obrigada mais uma vez, Albenir, espero conversar contigo mais vezes aqui e a gente continuar trazendo mais boas informações para o produtor brasileiro. Ok, muito obrigado pela participação e um abraço e meu agradecimento aos produtores rurais que não pararam durante a pandemia e estão aí nos auxiliando e mais uma vez o agro contribuindo de forma definitiva para a produção, para a economia e também para a preservação do meio ambiente. Meu obrigado aos produtores rurais e ao canal Notícias Agrícolas. Muito obrigada, Albenir, muito obrigada, Luísa, pela participação, mais do que especial e mais vezes a gente vai conversar. Albenir, bom trabalho para ti, obrigada, até a próxima, um abraço. Até uma próxima. Albenir Querubini, professor em Direito Agrário, mestre em Direito Agrário, trazendo mais informações ao Notícias Agrícolas nesta quinta-feira, o plantio começa já já e sempre, né, a gente tem novas polêmicas e novos debates acontecendo, que bom, porque são os debates que trazem luz às soluções, né, então nós temos aí essa questão das faixas laterais das rodovias federais, uma resolução que deixa claro que essas faixas são de uso e propriedade da União. Para que o produtor faça a utilização, ele precisa fazer um contrato administrativo com o órgão responsável, ainda é um processo burocrático, porém necessário para que você faça este uso. Lembrando, como disse o Albenir, é importante que se saiba que a partir do momento que há essa concessão para o produtor ou que haja esse contrato firmado, há benefícios mútuos, né, então o produtor vai manter a área limpa, não vai ter soja guacha, não vai ter planta daninha, não vai ter ponte verde para as doenças e para as pragas, enfim, benefícios mútuos, né, sem contar que a divisão dos custos também vai acontecer, então vai se dividir a oneração, então a gente fica trabalhando nesse sentido de informar para que você, se está nessa situação, procure o órgão responsável e trabalhe para conseguir, então, firmar este contrato administrativo. Bom, mais informações você pode encontrar no artigo do Albenir que já está publicado no Notícias Agrícolas, eu vou deixar depois também o link logo abaixo da nossa entrevista para que se você não leu possa ter acesso a ele e o site do Albenir é o direitoagrario.com com a sua equipe trazendo mais informações e como eu falei, informações que te ajudam a garantir a sua segurança jurídica. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você continue sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil. Música 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 Música